3 Sejam bem-vindos Mas sabe Destrói nossa infância Tudo bem que eu não assisto Peppa Pig Mas sabe Só de imaginar que é um desenho de criança Já é perturbado em si De terem feito uma versão totalmente Bizarra Novamente a pedido dos inscritos aqui em cima Né Os inscritos que não bate bem da cabeça Eles me pediram pra reagir novamente Ao terceiro vídeo desse Maravilhoso canal aqui Que esse aqui é o dono Não sei como é que se fala Enfim Mas aqui Como a gente é BR A gente tem que ver o traduto Legendado né Mas enfim Vou deixar meu likezão Partiu Comenta aqui embaixo Sobre esse tipo de vídeo O que vocês acham Vocês querem que eu traga mais Comenta aqui Pelo amor de Deus Vamos ver A mensagem Que vai passar Através desse vídeo O body can also be Incredibly Caravanjo Esse cara é muito Doente Hoje eu quero te ensinar Como contar os três Vamos ver se eu saco A mensagem Quando você está contando É bom Pensar quase como uma música divertida Para cantar junto Vamos começar com a nossa primeira música Now Try to repeat After me Let's try that once more You're doing wonderfully Repeat after me One Two Three Great work You can probably say You can probably say I can count Assustado agora Cara que bizarro Tá Eu não peguei Seria tipo assim Uma criança Que teria medo de Sei lá De um Alguém Alguma pessoa Não sei Vocês entenderam a história Não entendi Cara esse aqui foi assustador Esse aqui foi bizarro Pelo menos Esse aqui foi Um clima bem terrorístico O mesmo assim terrorístico Não Terror sabe Esse vídeo demonstra A busca pela sabedoria das pessoas E as vezes até mesmo Obrigando outras pessoas E aprenderem Contra a sua vontade Colocando coisas na sua mente Que você não quer Umas mensagens assim Bem enigmática né Porque esse vídeo aqui Não deu pra Tipo Notar isso Tá ligado Pelo menos não de primeira Se eu olhar por essa visão Talvez Eu pense Mas Sei lá Não Metallica Porque ela É duas caras Tá ligado Não entendi Não Não consigo lidar Com esses vídeos Tu é meu professor De filosofia Traduzindo Aliciando você A aprender coisas Que você não conhecia Ou deveria conhecer É Mas De qualquer forma Quem assiste Assim Não vai sacar Que tem Que o vídeo Tá passando Essa mensagem Entendeu Eu não vou ver O menino O menino O menino O menino O menino O menino Ele se escondeu Chorando Não sentiu O choro Como é que vai forçar Ele a aprender Aí tem Aí tem Sei lá A mãe Talvez Chamando O menino O menino O menino Tente Repetir Depois de O cara ensinando um, dois, três Vamos ver os comentários pra ver se tem alguma coisa Vamos ver se a gente acha alguma coisa Nem queria dormir mesmo Peguei os sons que a Peppa faz Deixa tudo mais perturbador, exatamente E o design macabro da Peppa Deixa muito mais medonho Reconhecimento internacional É, mostrei pro meu filho e agora ele só quer dormir comigo Agora, carai, como é que alguém pega isso pra mostrar pro meu filho? Carai, você é doente, carai A parte que me deixou mais triste É a parte que a mãe, Pig, tenta salvar o Geoge Mas a Peppa mata ela Caiu uma lágrima de verdade Eu acabei de ver uma mãe comendo bacon e matando o pai dela E eu tô traumat... É, trauma Peraí Ah, então é a irmã dele, no caso? É porque eu não assisto Peppa, então Não sei, né? Daria um filme É, você dá risada Na verdade, a Peppa atacaria primeiro o Geoge Porque ele é menor Em seguida, a mãe e depois o pai Ai, carai, que susto Carai, né? Que susto, velho Carai, meu gado Deu uma espirrada aqui Nossa, deu um susto da zorra Ah, enfim, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Comenta aqui embaixo o que vocês entenderam Se você entendeu de outra forma Comente É, dê uma explicação lógica Esse cara deu aqui Mas se você tem uma explicação melhor ainda Comenta aqui embaixo E dê Dê opinião aí O que você achou E dê sugestão também de vídeos Que aí nos próximos reacts Eu tá trazendo Tem uma galera que tá pedindo alguns vídeos Mas pode ficar tranquilo Que eu vou pegar todas as sugestões de vocês E vou trazer Na próxima live Tá? Pretendo trazer três lives Por, sei lá Semana ou duas Mas isso eu vou estar sempre trazendo Beleza? Só preciso dar Um minhão de vocês, cara Eu preciso dar Do incentivo Vocês tem que me incentivar Pra tá trazendo live Pra eu tá trazendo mais live Porque senão eu não trago, cara Entendeu? Então eu preciso do apoio Dos meus inscritos maravilhosos Tamo junto Forte abraço Até a próxima Valeu, falou Tchau